Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, vai tomando a ponta lá por fora, India Tupi com Sabrini Stey, Cal Tripp sempre em frente, avança por dentro, tenta a primeira, 3-4, Brilgue emparelhadas pela primeira, Sabrini Stey por fora, tenta a primeira, India Tupi pelo meio, junta a seriquentena, Cal Tripp, Sabrini Stey tem pequena vantagem, Cal Tripp em segunda, avançando pelo meio, India Tupi contorna a curva de chegada, entra um pilar reta final, Cal Tripp virou na frente, meio corpo de vantagem, Sabrini Stey avança por fora, tenta a primeira, cá por fora, Bolshoi, Balerina em terceiro, sempre em frente, encerrada em quarta, 300 do vencedor, Sabrini Stey dominou e avança, Bolshoi, Balerina por fora com boa ação, Bolshoi, Balerina tomou a segunda e avança por fora, lá por dentro, Sabrini Stey tem cabeça e pescoço de vantagem, Bolshoi, Balerina avança por fora, Sabrini Stey tem cabeça de vantagem, avança Bolshoi, Balerina, cabeça, 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 Sabrini Stey por dentro, tem cabeça, pescoço, meio corpo, Bolshoi, Balerina em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Sabrini Stey, segundo para Bolshoi, Balerina, depois, sempre em frente, India Tupi, que é Double Cal Tripp, o resultado do primeiro par, o que acaba de ser disputado, o Hipódromo da Gávea anunciando a vitória para Sabrini Stey.